E não é pra já de hoje, mais do que ensinar uma receita, vou mostrar pra vocês uma combinação de sabor imperdível. Vou já fazer um sanduíche, um panini, um pão ciabatta, cream cheese, um tomatinho cereja com manjericão e vinagre balsâmico e a estrela do dia, o nosso presunto cru italiano, Ceara Gourmet. Vamos fazer? É só selar o pão e montar essa maravilha. Vem comigo! Vamos começar a aquecer na frigideira, pode ser foguinho baixo mesmo, vamos derreter uma manteiguinha. Não precisa exagerar, a gente vai colocar cream cheese no nosso sanduíche. Vamos derreter essa manteiga, eu já tenho uma ciabatta aqui crocante e cortadinha ao meio. Quando a manteiga derreter, eu vou selar e já vou montar esse sanduíche. Super simples, super fácil, prático, você pode comer absolutamente qualquer hora do dia. Café da manhã, aquele almoço corrido, ó, preciso comer rápido. Isso aqui é perfeito, 3 minutinhos, tá no jeito. Manteiga derretida, a gente vai colocar nossa ciabatta pra dar uma leve tostada. Isso vai deixá-la, além de mais saborosa, um pouco mais crocante. Se você não quiser fazer esse processo aqui porque não quer colocar nenhum tipo de gordura no seu sanduíche, não tem problema. Você pode colocar 5 minutinhos no forno pré-aquecido a 180 graus, vai ser como se o pão tivesse acabado de sair do forno lá do padeiro. Enquanto o nosso pãozinho sela, eu vou dar uma temperada no nosso tomatinho cereja. Ele já tá cortado ao meio aqui. É uma receita, gente, realmente super simples. É mais pra mostrar essa combinação de ingredientes. A gente tem esse presunto italiano, presunto cru italiano, seara gourmet, que ele é incrível, tem um sabor super marcante, super gostoso. Com esse cream cheese, que vai trazer uma leveza, junto com aceto balsami, um manjericão, nesse pão crocante, nessa ciabatta crocante, é uma combinação que só experimentando pra saber do que eu tô falando. Se você já experimentou, você sabe muito bem. Então eu tenho o tomatinho cereja, vou colocar manjericão. E o vinagre balsâmico, eu vou colocar uma colher de sopa só. É um vinagre que tem uma presença muito forte, então não precisa exagerar. A gente também não quer molhar o nosso sanduíche. A gente quer simplesmente temperar o nosso tomate. Então misturou levemente, rapidamente. Tá no jeito. E dependendo da região que você mora, qual mercado você costuma fazer as suas compras, você pode encontrar esse presunto cru italiano, dessas duas maneiras aqui, tá? Então, a gente tá falando do mesmo produto, apresentado de maneira diferente. Hoje eu vou pegar esse aqui, sensacional. Enquanto o nosso pão vai esquentando, eu vou aproveitar pra dar uma beliscadinha aqui, que eu não sou de ferro. Bom demais. Aqui o nosso pãozinho já tá bem selado. Alemão, no detalhe aqui pro pessoal de casa ver, essa maravilha aqui, ó. Olha essas borbulinhas. Já trouxe crocância, já trouxe uma camada de sabor a mais. E é nesse momento que a gente pode começar a montar o nosso sanduíche, tá pessoal? Pra gente passar o nosso cream cheese. Pode ser um requeijão cremoso, se você não achar o cream cheese, não tem problema. Pode ser uma fatia de queijo. É um sanduíche simples. É pra ser prático, é pra ser rápido, é pra ser pra já. Depois do nosso cream cheese, a gente pode colocar os tomatinhos temperados. Que vai trazer essa acidez, esse contraste interessante com o presunto. Com o sabor refrescante também do manjericão. Não é porque é rápido que não precisa ser gostoso, né pessoal? Fatias bem fininhas, como deve ser. A gente tá falando de um sabor extremamente marcante. Poderoso. Então tem que ser bem fininho mesmo. Junto com esse pão italiano, essa ciabatta. Se transforma num clássico aí, né? Panini. Um sanduíche que pode ser pra qualquer hora. E é isso aí, ó. Tá pronto. Demorei o quê? Dois, três minutinhos? É o tempo do pão selar. Tá no jeito. Fazer a montagem. E partir pro abraço. Quero ver todo mundo fazendo em casa, hein? Perfeito pra qualquer hora do dia. Como eu disse, super prático. Quero ver todo mundo fazendo. Envie esse vídeo pro seu amigo. Se ele não te responder em cinco minutos, ele vai ter que fazer um desse pra você. Afinal de contas, se eu demorei o quê? Três minutinhos pra montar essa belezura aqui, ele tem que ser mais rápido. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Se quer que a gente, que tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.